Oi fofoqueiros, o ídolo deu uma voltinha e voltou pra ver como a Daninha e a Camilinha Cat fizeram a arrumação da casa, pois as três estão de castigo. Não passaram por médio e vão ter que fazer recuperação e o castigo dela foi esse. E chegando lá, a casa estava um brinco e o Té ainda debochou que elas arrasaram no bom serviço. É mole, ele tá tentando tirar a parte da Camilinha, da Daninha e da Cat, viu? A Cat nem tanto que ela não tá me ligando, mas a Daninha e a Camilinha já estão saturadas. E os outros já chegou pra bagunçar e a Daninha deu um basta neles. O que você faria se você ficasse de castigo e os outros chegassem pra bagunçar? E olha só quem chegou pra ficar, a Laura. Será que ela vai morar realmente em João Pessoa? Hum, confira o vídeo e assista até o final. Choque de choque, está começando mais um vídeo. E nós estamos assim, ó, quando nós vemos uma coisinha de marca, a gente já chega pra fazer um bumerão porque tem um posto ali no chão, ó. Aí um, ela tem um Louis Vuitton. Esse tênis aí tá batendo e vestindo. É vestindo e batendo. Não, eu tô brincando. Não, 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 não loja dessa, não ramo? Vamos, não ramo? E eu, eu, marca rica, viu? Esse negócio de Louis Vuitton, ó, que eu tô com um cordão que eu ganhei de presente. Tô com duas pulseiras da Louis Vuitton. Tô com o quê? Só. Marca um chique. Tô com uma bolsinha de rico também, ó. E a Adidas, né, amor? Que também não pode faltar uma Adidasinha, né? Não tem ninguém de uma pessoa que importa pra trazer pra mim lá em casa. E eu tô muito chique, gente. Agora, eu não sei não o que é que eu vou vestir, não. Agora, eu acho que eu quero vestir só com umas caldas, uns negócios. Umas asas, sei lá. Umas cordas chique pra dizer que eu sou chique. Não sei. Com a asa é chique. É. Puxa, é mais móvel. Isso que ele tá atrás, chique. Ó, meu amor. O iPhone da conta premiada. Deus, obrigada pela asa que tá me dando, senhor. E desculpa se eu não tô sendo descronto. Deixa eu mostrar a vocês o que eu comprei do lado da minha casa. Por isso que a obra parou. Ó, daqui. Isso aqui tudo é meu agora, ó. Isso aqui tudinho. Aí vem pra cá. É meu também. E chega pra cá. É minha casa. E chega pra cá. Tô negociando esse terreno. Vou ficar com tudo isso. Por quê? Porque eu sofri demais com o vizinho. Até hoje eu passo humilhação naquele apartamento que eu moro. Dá um zoom aí. Diz um valeu. Mas no dia que eu moro na minha casa sem vizinho, tu não sabe o que eu vou fazer. Não tá escrito. E o de trás quer vender também. E o homem de trás tá querendo vender o terreno de trás. Ah, então eu vou botar uma mulher o quê? Chata mesmo. Insuportável. Botando acústica na casa, né? Porque eu não tenho vizinho. Eu sei que os outros que não são vizinhos vão querer implicar. Me aguardo. Não vai ter motivo pra me dar multa não, viu? Eu vou fechar nesse condomínio. Cheguei em casa pra estacionar o carro. Olhar como é que tá o apartamento. E aí, onde é que nós... Como que encaixa o outro pessoal na porta? Onde é que nós entrem? Nenhum, meu amor. Não dá pra estar. Vai ser sempre assim. Ah! E aí? Alô. Vou não. Vou ficar com tudo, donato. Olha aí, ó. E o Té tá falando já, mãe. Donato tá querendo ficar com o Alain. Vai achar pra ele hoje. Nem que ela não queira. Coisa bonita. Ela não falou um negócio de segredo aqui? Falou. Falou. Quer ficar com tu. É segredo aí. O menino escutar as coisas já fala. E se não quiser, vai ficar do meu jeito. Aqui no apartamento, antes de descer. Vocês vão subir comigo também? É, né? É bom, né? Porque vai, né? Corre o risco de... Sei lá. É, agora nós... Eu quero ficar com a befinha. Cada vez eu me assusto mais com os cabimentos que eu vou dando para o povo. Sei lá, irmão. É, agora vai ter nossa saída. Uma negocinho com medo. Ai, vai, deve ser deitado mesmo. É, a saída é com ele. Eu vou fazer com ele. Não vou querer aquela comida, daquele lugar que nós falamos. Sabe o que é que vai dar para fazer? Não, amor. Você tem que começar a escolher, não. Você tem que... Não, mulher escuta. Não, mulher escuta. Não, mulher escuta. Não, mulher escuta. Pronto. Não. Ou você me escuta. Tá botando banca demais. Você passou, foi por um média. Não ganhou a presidência da república, não, meu irmão. Um dois, um dois. Mas que mesmo é o elevador, é. Por que um dois? Tem banheiro? Vamos no banheiro? Não quero ver como é que está o babador. Então, vamos atrás. Ei, tem mais. Eu gosto do babador. Foi ligeiro, viu? Ela? Menina, minha família doi, eu vou te mostrar as coisas. Menina, que orgulho é esse, hein? Ixi, outra casa. Olha o elevador. Até meu caso vocês foram. Ei, que legalidade, sem bagunça. Um grau sobre o banheiro. Arrasaram, arrasaram. Vamos dizer tudo, né, meu amor? O banheiro se não arrasou. E arrasou. É, tem que reconhecer, né? Falta tabaco. Falta o cara pra isso. Então vamos. Quem é que tá subindo aí? É, quem ficou pra trás, né? Dona, já não. Quem que segue? E a madrinha. E não é um beijinho, não é um cabelão, não é? Sonsa. Vamos aqui, já fizemos o pedido. O que foi, mulher? Ah, melhor? Eita, não tem jeito não. Ó, votaçãozinha pra quem vai buscar o pedido, viu? Tu vota em quem vai buscar? Eu acho que madrinha, um pouquinho. Madrinha, tu vota em quem? Dof. Dof, tu vota em quem? Vamos votar nela, né? Se votaram, madrinha. E tu? E eu? Não dó pra ficar equilibrado. Tu vota em quem? Ela não dó pra equilibrar. Não, desequilibra. Vota em quem? Pra equilibrar, não tá aqui. É, não dá a mão dela. É, não dá a mão dela. Tu vota em quem? Vota a três, dá a três. Vota na madrinha. Vota a tudo. Tu vota em quem? E tu? Joga tudo na roda. Vou botar na Dof. O que é? O que é? O que é? O que é? Numa viagem, traz umas coisas. E na segunda... Não, eu já passei por isso e fui sozinha. Na segunda viagem, traz tudo. E na terceira viagem, traz o resto. Vai dar certo. Uma palma. Duas palmas. Três palmas. Dof, vai dar certo. Dof, vai dar certo. E tá morrendo de medo. Na palma da mão. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. De todos que riram de mim. Patroço meu, ó. Falta só o rechão do povo aí, viu, meu querido? Um ketchupzinho, um guardanapozinho. É, meu filho, só isso mesmo. Tá bom, tô relaxado. Valeu, patrinho. Valeu, patrinho. Valeu, valeu. Então, terminando seus bons lanches, seus bons sorvetes, seus bons sucos e suas coques. Eu pensei que na minha tela chama fartura. Eu digo fartura, diz o quê? Tura! A câmera não pode estar se escondendo assim, não, viu? Você não sabe mais, não? Vem cá, viu? Tó a vergonha. Tô feita, chega. Um monte de gente aí, ó. Quando o povo tá com aniversariado na mesa, não canta parabéns. Cada um com sua tradição Com seus costumes E se chiar Palminhas cleans Rafito, nem a manhã todinha Lindo, né? Deixa eu ver Eu já comi um lanche meu Comi um lanche de té Um pedaço do dele Um sorvete Vários nuggets Tá bom, mas pra mim eu tomei com suco Não foi com coca Não dão sim A cabeça do ser humano é barba Com metade E só foi dois potes Três potes de ketchup só Cinco lanches Foi uma batatinha básica Dois lanches, um pedaço de euro E um sorvete, metade de um copo de suco Cinco nuggets Vocês estão julgando que vocês estão comendo também Cinco lanches de sardinha Mas eu comi pouca coisa hoje Que eu passei de uma correria Então descontei agora É essa hora É ruim de digestão, né? Foi Ó quem chegou Filha fofinha Tu vem morar lá, papai, agora? Eu tenho a chupeta Tu tem chupeta? É Mas que parou de chupeta Já que está lá É minha chupeta Escutem Vem morar lá, papai? Agora vem, não foi de vez? Foi, não foi? Dá um cheirinho Vou botar a saudade aqui Eu chego já, viu, gente? Chegou já aqui Cheguei pra ficar Cheguei pra ficar Esse pai veio fazendo essa boinha Que boinha linda, meu Deus Eu estava com uma saudade tão grande Vem cá, vamos lá conversar uma coisa séria Eu já entrei, já entrei por um ano Não, mas eu me tinha lá Não, não tinha mais Eu queria entrar no luxo Vem aí, segura, viu? As coisas que vem aí Tu sabe que tu vai estudar, né? Né E papai vai comprar um material bem lindo Eu gosto E na escola tem paquinho É? E tu vai conhecer Um monte de amiguinho e de amiguinha Vai vestir a farda E vai linda pra escola Eu quero Tu quer? Tu ama nem ama o papai? Eu amo você Eu amo Eu amo papai boato Eu amo papai fofinho Tu ama os dois? Uhum 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 Não passou nas provas Da escola Não? Não Aí eu peguei Deixei elas sem celular E botei elas pra dormir cedo E elas não podem mais brincar E nem sair e fazer nada Ah, e a bichinha Deixa eu brincar um pouquinho Tá Pro saborzinho Posso não, deixar não Estão de castigo Eu vou dar, Davi Eu vou dar É o que? Eu vou dar esse saborzinho Pode não Vou dar Pode não Vou dar Não pode não Bichinha, eu acho Eu acho o que? Eu tô indo pra onde? O que foi? Tá com raiva, velho? Ó, vem aqui Começa séria Elas estão no quarto Já dormindo É É É Eita Ó o recado, tá vendo? Se defender a irmã Que não tá fazendo coisa errada As coisas caem de mão, viu? Tá de olho, viu? Tá de olho Ó, vem aqui, bonita Vem aqui É, bonita Elas estão de castigo Porque elas fizeram coisa comigo Viu? E não pode E não pode dar brinquedo a elas não Pra elas brincarem, não Eu vou dar, viu? Vai, não Ó, eu vou te apanhar É, ok, Laura Eu vou te apanhar, viu? Ó, e? Hum Se não pode, você te castiga com elas, viu? Não, não, não Eu tava brincando, viu? Não, não, não Tava brincando Eu vou te dar, você te castiga com elas Pra você não ficar brincando também Não, por favor, sim Vai defender elas? Sim Oxe Vai defender elas? Sim Vai ficar de castigo com elas? Não, não, não Vai não, né? Não O que que tu perguntou? Tenta, tá de castigo, não? Tá não, porque até passou nas provas Foi? Foi Só ele que não tá de castigo É? Tu gosta dele? Sim Tu pode brincar com ele Com o resto não pode, não Tá tudo indo de castigo Tá bom Pode ser? Vou ser Tá acordado Tá? Tá Eu quero brincar com a maté Quer que eu peça pra ele vir aqui? Sim Vamos dar uma mensagem pra ele aqui agora Tá bom? Tá bom Chegou, ok, chegou, ok, chegou Abre Abre Ó, conversa séria Conversa séria Só ele que não tá de castigo Tete, Camila e Danilo estão de castigo Tá bom? Tá bom Só pode brincar com ele Pode ser? Cadê o negocinho? Por quê? Por quê? Não Aí Vem Meu Deus Não é uma menina adulta essa menina Existe não Aqui não é Não é aquela Laura grande Quantos anos você tem, menina? Um Dois Como é seu nome? Laura Olha essa criança Como é seu nome? Laura Você tem só dois aninhos, ué? Você mora onde? Na outra pessoa Aqui já é uma pessoa Não acredito, não Essa criancinha chora Deixa eu ver se ela chora Chora, criancinha Ela não se rasteja Não aguento, não, gente Não aguento, não Não aguento, não, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí